Eu vou mudar a sombra, um brilho de fantasia, o povo vai ver agora, um brilho de fantasia, o povo vai ver agora. Música Donilo de Araçoiaba, sabe seu mestre que é? Donilo de Araçoiaba, sabe seu mestre que é? Venha nadar no terreiro do Cumbi de Nazaré. Venha nadar no terreiro do Cumbi de Nazaré. Música 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 Danilo, muito obrigado. Música Música